Por muito tempo eu fiquei esperando, esperando pra fazer alguma coisa, né? E muita gente espera pra colocar as suas palavras, as suas intenções pra fora. Seja escrever um diário, seja gravar um vídeo, às vezes pra você mesmo. Eu usei muito dessa técnica pra me ajudar. Eu fazia diários, eu como num... Eu prefiro falar, né, do que escrever, né, um diário. Então, aquele livro, o Milagre da Manhã, me ajudou bastante, de alguma forma, ter que colocar pra fora o que eu tava sentindo, a gratidão, enfim. Todas aquelas práticas, né, de que é importante você jogar pro universo que você é grato. E não só o que você é grato, mas o que você gostaria de alcançar e, ao mesmo tempo, transmitir pro universo essa gratidão, mesmo antes de você não ter aquilo que você está, sendo grato. Isso é muito louco, mas... Faz sentido. E hoje, estar morando no meio do mato, no meio da natureza, assim, de frente pra lagoa, ainda não foi uma das conspirações que eu... Uma das... Dessas conspirações que eu fiz pro universo, né? De realmente conspirar, né, o universo conspirando a seu favor. Então, tipo, sabe, extrema gratidão de... Ah, quero morar no meio do mato. E hoje tô aqui, nessa paz, tranquilidade, calmaria e... E é isso. Um simples ato de eu encontrar um refúgio lá nos ingleses, como esse vídeo aqui, vou deixar nos cards, onde eu comento mais um pouco dessa mudança, né, de como é que foi essa mudança de carreira e tudo mais, como é que eu tive essa coragem de entender que era um ponto de inflexão, um ponto de virada da minha vida, e eu fui pra lá, né? Fui realmente, tipo, mudei a direção do nada. Então, esse vídeo aqui vai ajudar a entender um pouco mais o que eu tô querendo dizer. Então, aquele refúgio que eu encontrei lá nos ingleses, lá no norte da ilha, foi muito importante pra eu colocar pra fora. Tudo que eu tô falando aqui, eu falava lá. E depois eu revia, olhava de novo, e era meu, era um diário meu, de evolução diária, onde eu revivia esses momentos falados através de um vídeo pra me autoconhecer cada vez mais e desenvolver, entender o que eu tava sentindo, o que fazia sentido na minha vida naquela época ou não, pra daí então tomar uma decisão, uma atitude e seguir o que meu coração, minha intuição, tava me falando naquela época. E foi o que aconteceu. Muitas mudanças, muitas transformações, viagens incríveis, desenvolvimento de novas habilidades, desenvolvimento de outras línguas. Conheci outras culturas, e tudo isso aconteceu por eu colocar pra fora. Vamos indo, caminhando mesmo. É... Tá bom também, conhecendo os lugares onde... a gente nem imagina, nem mais passamos. Recebendo muita bênção dos irmãos, dos moradores que estão morando aqui. É gratidão mesmo. Arrôs. Arrôs. Arrôs, arrôs. Vem fora. Então, às vezes as pessoas ficam guardando tanto o que elas têm pra elas, que é tão simples você escrever, você colocar pra fora em vídeo, falar pra alguém, enfim, se ninguém quer te escutar, fala pra uma câmera, por mais louco que seja, depois você vai ver isso, depois você vai, de alguma forma, reviver isso, entender a tua percepção daquele momento, e falar, opa, sabe, você tem uma outra perspectiva depois que você vê o teu vídeo de novo. É muito louco isso, mas você vê com outra visão, né? Então, isso é muito importante, foi um hábito que eu criei lá atrás e desenvolveu muito a minha comunicação com outras pessoas, inclusive com um vídeo. É muito difícil você começar, às vezes, a falar pra um vídeo. Tipo, pô, você tá falando pra uma câmera, por uma lente, tipo, porra, até tatuei aqui esse braço de violão, só que o braço, na verdade, é a minha mão, né? Segurando a câmera, por tanto tempo desenvolver isso e praticar, né? Hoje, sou videomaker, faço vídeos aí pro YouTube, gerencio alguns canais, e virou a minha profissão, virou o que eu realmente gosto de fazer, sempre editando vídeos. Aqui, meu computador tá aqui na frente, já. Tela do computador, tela do programa que eu edito, que é o Premiere, e eu tô editando um vídeo aqui, inclusive. Então, sabe, tô sempre nesse processo de transformação, de desenvolver essa habilidade, porque é realmente o que eu gosto, assim, tipo, masterizar essa arte o máximo possível. Esse aqui é o programa Premiere, que eu tô editando aqui, tem toda a timelapse aqui, ó, onde existem toda uma hierarquia de camadas, e vídeo, áudio, texto. Então, é muito massa, assim, sabe? Eu realmente me encontrei nessa habilidade, e tô desenvolvendo, masterizando cada vez mais essa arte. Então, a mensagem que eu dou nesse vídeo é, comece a colocar pra fora tudo aquilo que tá entalado pra você, seja em forma escrita ou em vídeo. E aí, se você tá perdido, e precisa encontrar uma solução aí pros teus problemas, que muitas das vezes não são problemas, são coisas da tua mente aí, você tá criando e alimentando, pra você entender mesmo o que que tá acontecendo, né? Coloca tudo pra fora, revê, relê, enfim, no formato que você estiver fazendo, escrevendo ou gravando, relê, vê de novo, tenta se entender, se autoconhecer, esse é o caminho. A busca é sempre essa, a busca é pela presença, pelo autoconhecimento. Nunca foi tão importante se autoconhecer, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com aquele amigo, aquela amiga que você acha que vai ser útil, essa mensagem também. Aproveita pra curtir aqui, deixa um gostei, se você gostou aí, dá um like, e também, se quiser se inscrever no canal, fica à vontade aí também, vou tá deixando alguns vídeos aqui de sugestão, daí dá uma explorada no meu canal também, pra entender um pouco mais, se você é novo, se você já é daqui, já é de casa. Gratidão por ficar até o fim comigo, beleza? Então, um beijo aí, e até mais. Tchau. Até mais. Até mais tarde, quando estiver prontinho, entendeu? Chega mais, sua ronavega aqui, tatuagem de qualidade, com o nosso querido aqui, esse é o cara, pena não, uma coisa linda, beleza? É só chegar. Caraca, não.